Mirem sim o exemplo daquelas mulheres de Atenas Vivem dos seus maridos, corpo e raça de Atenas Quando amadas se perfumam, se banham com leite Se arrumam suas melenas, quando fustigadas não choram Se ajoelham, perdem, imploram, mas duras penas, cadenas Mirem sim o exemplo daquelas mulheres de Atenas Sofrem dos seus maridos, poder e força de Atenas Quando eles embarcam soldados, elas tecem loucos bordados Mil quarentenas E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos Carícias plenas, obscenas Mirem sim o exemplo daquelas mulheres de Atenas Despensivos maridos, travos guerreiros de Atenas Quando eles se entopem de vinho, furamão buscar carinho Outras valentas, mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços Mirem sim o exemplo daquelas mulheres de Atenas Geram dos seus maridos, os novos filhos de Atenas Elas não tem gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade Tem medo apenas, não tem sonhos, só tem presagios Seu homem mais nortais, os novos filhos de Atenas Seu homem mais nortais, lindas sirenas, morenas Mirem sim o exemplo daquelas mulheres de Atenas Temem os seus maridos, heróis e amantes de Atenas As jovens viúvas marcadas e as restantes abandonadas Não fazem cenas Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem As suas novenas, as novenas serenas Mirem sim o exemplo daquelas mulheres de Atenas Secam dos seus maridos, orgulho e raça de Atenas Não sei, a primeira canção que eu acho Atenas